O técnico de sanidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o CNA, se reuniu ontem para discutir a inversão do calendário da vacina contra a febre afetosa em 2022. Segundo o ofício do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a primeira etapa de vacinação no mês de maio será destinada aos bovinos e bubalinos com até 24 meses e a segunda fase, em novembro, aos animais de todas as idades. E para falar sobre esse assunto, então, eu recebo aqui no nosso, as informações de hoje. Eu vou pedir para se apresentar, porque eu acho que eu não coloquei um nome aqui, então, por favor, boa tarde, seja bem-vinda, se apresenta. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Lilian Figueiredo, eu sou coordenadora de produção animal aqui na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Muito bem, Lilian. Eu lembro que eu tinha colocado o seu nome ali, mas para mim aqui não apareceu. Como é ao vivo, a gente já pede mesmo para se apresentar, que já faz parte aqui da nossa casa. Ô Lilian, explica para a gente por que houve, então, essa inversão. Claro. Não sei, vocês devem ter acompanhado aí no ano passado, na campanha do ano passado, tivemos algumas dificuldades logísticas na distribuição da vacina, e isso fez com que alguns municípios tivessem dificuldade de acesso. Os produtores rurais tiveram que acessar municípios vizinhos para conseguir adquirir a vacina, tivemos problemas com quantidade de frascos maiores, frascos menores. Isso porque veio ocorrido. O Brasil está em processo de retirada da vacinação contra a prefitose. Isso, automaticamente, já fez com que a quantidade que nós necessitamos de doses de vacina hoje seja menor, claro, do que já era há dois, três anos atrás. E as indústrias estão se ajustando a isso. Antigamente, nós tínhamos sete plantas que faziam as vacinas, e hoje nós temos três plantas. Então, há necessidade de um planejamento mais forte, mais detalhado na entrega das vacinas, para que não ocorra falta de vacina, principalmente. O que ocorreu no ano passado, destacando novamente, não foi falta de vacina, foi uma questão de distribuição de vacina. A vacina que nós tínhamos foi uma questão de logística de distribuição. E para evitar, novamente, que tenhamos problemas de logística esse ano, porque a malha de distribuição ficou menor, porque a quantidade de indústrias estão menores também, o que foi proposto pelo Ministério foi uma inversão. Como já dito, aqui na chamada da reportagem, vacinaremos, em maio, as bezerras de até dois anos de idade, e em novembro, na campanha de novembro, seria o lugar do todo. Isso foi feito para, exatamente, diminuir a problemática da distribuição de vacina para a campanha de novembro. Lili, agora, essa medida é válida apenas para o bloco 4 do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Afritosa, que é composto por quais estados, para a gente poder entender? Olha, de cabeça, eu posso ter que eu pule algum, que é o maior bloco que nós temos, somos dez estados. Mas temos os maiores estados produtores, então eu vou citar aqui os maiores estados produtores, que o pessoal vai ter uma ideia do impacto dessa alteração da vacina. Então, temos Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Creio que seriam esses os principais estados. E essa mudança, já adiantando aqui um assunto que a gente discutiu na nossa reunião da comissão ontem, está trazendo alguma problemática na ponta. Por quê? Porque em novembro nós temos estação de monta. Então, a gente começa, as opidades mais tecnificadas começam, a inseminação artificial, transferência de brilhão, nessa época do ano, a programação anual que eles fazem. Então, o produtor está com receio. Pois não. Não, é importante o que você estava falando, mas essa inversão dentro do que vocês discutiram aí na reunião ontem, que foi muito importante, entra na parte que é importante destacar, que os estados também avaliaram a medida e debateram essas alternativas com vocês para evitar aí possíveis perdas reprodutivas dos animais também. Porque entra dentro dessa questão, né? O que vocês falaram sobre esse assunto aí também que entra na mudança do calendário? Isso, nós discutimos exatamente isso. Nós marcamos a reunião para discutir exatamente o impacto nos estados para a relação dessa vacinação. E o que nos foi trazido pelos representantes das federações estatuais foi a preocupação exatamente com a estação de monta nas propriedades. Por quê? Preneis recente, né? Dez dias de preneis, uma semana, até um mês mais ou menos de preneis, tem que trazer os animais novamente, né? Para a seringa, para poder vacinar, mexer com os animais, a grande causa de estresse, né? Então, isso pode facilitar, causar muito mais tensa de aborto, além do efeito da vacina também no organismo das fêmeas. Então, isso trouxe grande preocupação. Para que a gente não tivesse aí perdas reprodutivas significativas numa época tão importante como a estação de monta na pecuária de corte e na pecuária de leite. O assunto tratado também no encontro foi o plano de ação da defesa sanitária para 2022, né? O que que inclui aí esse acompanhamento da retirada da vacina e contra a febre afetosa? Bom, nós, como CNA, nós participamos aí do Grupo Gestor Nacional, que é onde são tomadas as decisões principais do plano estratégico da retirada da vacinação. Então, dentro de febre afetosa, em relação a essa inversão da vacinação, nós conversamos para... Nós estamos tentando, junto ao Ministério, alguma forma de proteger essas propriedades rurais que fazem inseminação artificial, que fazem alguma tecnologia da reprodução para impedirem as questões dos abortos. Acompanhamos também os fóruns nacionais e os fóruns internacionais. A CNA tem assento como representante do setor privado brasileiro nos principais fóruns estaduais de febre afetosa, como a COSALFA, participamos da Assembleia Geral do OIE, participamos do Comitê Veterinário Permanente do Cone Sul, para sempre com o intuito de defender o interesse do produtor rural e a segurança na retirada da vacinação. O Grupo também debateu aí a criação de fundos indenizatórios nos estados para apoiar os produtores rurais em casos de foco da doença. Como é que isso vai ser feito? Claro. Nós estamos... Vamos começar reuniões com todos os estados da federação que ainda não possuem esse fundo estadual. Isso por quê? Porque o fundo indenizatório é uma garantia que o produtor rural tem uma segurança que ele tem que, em um caso de foco, na sua propriedade ou em uma propriedade vizinha no qual ele esteja em uma área de contenção, aqueles animais que eles têm vão ser abatidos, sacrificados sanitariamente, e ele vai ter um retorno financeiro em relação a esses animais. Então, um dos requisitos, inclusive, para retirar a vacina é a criação de fundo sanitário. Não conseguimos avançar muito na retirada da vacinação se não tivermos o fundo sanitário. Então, a nossa proposta é levar um modelo para alguns estados que ainda não têm e fomentar tanto técnica quanto politicamente nos estados para a sua criação. Lili, agora é importante que o produtor fique atento a esse calendário, porque o Brasil já é exemplo para o mundo todo com relação a essa questão da vacinação. O que o produtor tem que prestar mais atenção nesse período, para não perder datas e não perder todas as informações que são precisas para este momento? Claro. Bom, nós já estamos em situações diferenciadas aqui no Brasil. Já tem estados que vacinam, tem estados que não vacinam. Então, a informação mais importante, o produtor, é saber se o estado continua vacinando ou se o estado não vacina mais. A primeira informação é essa. Se o estado continua vacinando, ele está no bloco 4 ou ele está no bloco 2, no bloco 3? Porque se ele estiver no bloco 4, houve a inversão da vacinação. Então, aí, as bezerras serão vacinadas agora, em maio, o restante do rebanho será vacinado só em novembro. Nos demais blocos, não houve alteração do calendário de vacinação. Pois não. E onde o produtor pode encontrar essas informações? Existe algum site onde ele possa estar atento, já para deixar lá no calendário, para não esquecer? Claro. Tem o órgão de defesa. Cada estado tem o órgão estadual de defesa sanitária. Então, acompanhar o seu órgão estadual, não consigo listar todos os endereços, porque agora cada estado tem o seu. Mas no próprio site do Ministério, na parte que abre a fitosa do site do Ministério, tem o calendário geral de vacinação anual, porque todo ano é maio e novembro. Então, o produtor rural já está acostumado. A única mudança realmente vai ser agora, o bloco 4, a inversão da campanha de vacinação. Mas todo maio e novembro, o produtor rural já está sem a vacinação. É só procurar direitinho agora no seu estado se vai ocorrer essa alternação ou não, tanto no site do Ministério, quanto nós da CNA também divulgaremos no nosso site. Assim, de chegar um pouco mais próximo à campanha de vacinação, tanto agora em maio quanto em novembro, no nosso site divulgaremos. E divulgaremos também cards, informando o pessoal das mudanças. Fique atento, está chegando, separe o seu gado. Então, essa parte de comunicação também, nós da CNA faremos, dispararemos nos grupos de WhatsApp, para as federações de agricultura. Então, o produtor rural vai chegar a ter ali a informação. O importante é ficar atento, e não perder nada de informações sobre esse período que é tão importante para o nosso rebanho brasileiro. Lilian Figueiredo, que é assessora de comunicação da CNA, e também coordenadora da produção animal. Muito obrigado pelas informações nesta tarde aqui para a gente, com os nossos assinantes. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Obrigado.